E olha só, houve uma tentativa de homicídio lá na região de Pio Nono. Quem apurou as informações pra gente foi o repórter Danilo Eliezer. Ô Danilo, quais os detalhes a respeito dessa tentativa de homicídio? O que você apurou aí? É com você. Bom dia, Três. É isso mesmo, uma tentativa de homicídio lá no município de Pio Nono. Esse caso aconteceu lá na Vila Sebastião, que fica localizado próximo à BR-020, lá no município de Pio Nono. Segundo informações preliminares divulgadas pela Polícia Militar, duas mulheres estavam fazendo caminhadas de rotina pela manhã, no iniciozinho da manhã de ontem. E elas já eram acostumadas a fazer essas caminhadas todo iniciozinho da manhã, por volta das seis horas da manhã, quando, de repente, apareceu um homem com um pedaço de madeira, como vocês podem acompanhar aí nas imagens, um grande pedaço de madeira, e deferiu alguns golpes contra essas mulheres. Primeiramente, elas tentaram correr diante das agressões, só que uma delas caiu, e foi o momento que o homem conseguiu acompanhar essas mulheres e conseguiu aí desferir vários golpes com esse pedaço de madeira em uma das mulheres. Alguns populares estavam passando pelo local no momento do ocorrido, e acabaram intervindo para tentar salvar a vida dessa mulher, para evitar que uma tragédia ainda maior acontecesse. Então, nessa ocasião, alguns populares que estavam passando pelo local agrediram também esse suspeito que estava agredindo a mulher nesse exato momento. O homem foi preso em flagrante, ele foi segurado ali pelos populares que estavam no local, até a chegada da polícia militar, que prendeu o homem em flagrante, e ele vai responder pelo crime de tentativa de homicídio. A mulher foi gravemente lecionada, e ela teve que ser levada para o hospital de Parambu, que fica localizado no Ceará. Poucas horas depois, pelo estado dela estar muito grave, ela precisou ser transferida para o município de Tauá, também no Ceará, para um hospital de suporte um pouquinho maior, para que ela pudesse receber aí os devidos atendimentos. A gente continua analisando ainda o caso, e qualquer novidade eu trago aqui para você, Três. Ô Danilo, obrigada pelos detalhes. Realmente uma brutalidade muito grande é como as nossas mulheres são tratadas hoje nesse país e nesse estado. Com certeza a intenção dele era matar essa mulher. Apura daí, qualquer novidade, você entra aqui dentro da nossa programação. Um absurdo, né gente? Tamanha violência. Como é que não ficou essa mulher? Está em estado grave, que situação. Tá em estado grave, né gente? Tamanha violência. Então,